E aqui da Vila Isabel, a Miss Brasil, Raíssa Santana. Raíssa, você acabou de chegar, né, do Miss Universo? Eu cheguei, acho que faz uma semana que eu cheguei. Eu fiquei uma semana em Dubai, curtindo um pouquinho, descansando. Peço desculpa pela minha voz, gente, que eu tô rouca, porque carnaval é muita energia e a gente acaba dando muito da gente, então eu perdi a voz um pouco nos ensaios. Mas acho que é isso aí, a gente dá de tudo, né, dá tudo que a gente tem. E essa energia contagiante do carnaval é incrível. Você ficou entre as 13 semifinalistas do Miss Universo. O que você achou do resultado? Você esperava ir mais longe ou pra você foi bom? O que você pensou sobre isso? Olha, eu fiquei entre as 13. Claro que quando a gente se prepara, a gente quer ganhar, todo mundo. O Brasil se uniu numa torcida muito linda. E isso com certeza cresceu em mim um sentimento maior de querer ganhar. Mas eu fiquei feliz, porque eu não ganhei a coroa, mas o que eu ganhei foi muito maior, que foi a torcida dos brasileiros, foi unir os brasileiros em uma coisa tão linda, que é torcer, que é uma coisa que o brasileiro faz muito bem. Então, assim, claro que eu queria ir mais pra frente, mas eu fiquei feliz também com tudo que tá acontecendo agora na minha vida. Quando eu vi o concurso, eu senti você um pouco nervosa na hora que você falou Você repetiu, você tava muito tensa lá, né? A verdade é que eu não falo inglês. Por isso que eu tava nervosa. E acho que foi o que me prejudicou outra vez um pouco. Eu não falo inglês. E eles falaram que a gente tinha que falar inglês. Então foi um pouco difícil pra mim, realmente. Eu não pude me expressar, não pude dizer o que eu realmente queria, por causa da língua que me travou um pouco. Mas a gente vai aprendendo coisas da vida. Isso é uma coisa proud e orgulhosa, tá? Sim, muito orgulhosa. Me sinto muito orgulhosa de poder representar o meu país e representar a minha cor, a minha raça. E ser exemplo pra todas essas meninas que eu vejo aqui. É tão lindo ver isso. Eu fico muito feliz. As passistas, né? Sim, as meninas. Você tá, inclusive, com uma sandália de passista, né? Eu tô, de passista, ó. Tô entrando no clima aqui já. Porque, por causa... Olha, é difícil, viu? Acompanhar essas meninas, é difícil. Você vai ser musa da Verizabel? Você é musa, eu vou no chão, vou lá sambando. Tô ensaiando. Porque, como eu falei, não sou passista, não... Mas brasileiro já tem o sambar no pé, natural. Só tem que pegar um pouco a prática aí das meninas. É a sua estreia, né? É a minha estreia no Carnaval, literalmente. É a primeira vez no Carnaval. Primeira vez. Agora, Rissa, com essa popularidade toda que você ganha, o que você quer fazer com isso? Você quer ser atriz, apresentadora, se lançar como modelo internacional? O que você pretende com isso? Olha, assim, eu não tô fazendo muitos planos em relação ao que eu quero ser. Eu acho que, como eu falei, tudo na minha vida aconteceu muito naturalmente. E essa carreira surgiu pra mim, de repente, em menos de um ano. Então, assim, eu tô curtindo agora esse momento, como Miss. Eu tenho muitos projetos que eu quero fazer, aproveitar esse posto de Miss que eu tenho, de exemplo e de representatividade que eu tenho, pra ser um exemplo pra todas essas meninas que estão aqui. Então, assim, eu quero fazer alguns projetos sociais agora. E, claro, futuramente, eu tenho uma carreira de modelo, que eu já era modelo antes de ser Miss. Quero seguir na minha carreira de modelo, e quem sabe, né? Não sei. Vamos ver o que o futuro... O futuro a Deus pertence. É, isso aí. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Tá ótimo. Boa sorte, Raíssa. Obrigado. Obrigada, gente. É dois aqui no Rio, gente. Eu esqueço. Oi, pessoal. Eu sou a Raíssa Santana, Miss Brasil. Tô aqui no Popzone. Um beijo. Música